Olá amiga, olá amigo ligado aqui no canal a mil por hora com Rodrigo Matar, sejam bem-vindos a nossa análise da fórmula de pré-corrida que a gente apresenta toda semana de etapa aqui no canal. Vamos para o quarto evento do campeonato do Barber Motorsport Park o primeiro autódromo de fato do campeonato, o primeiro circuito misto permanente da temporada 2022 depois de duas corridas em circuitos urbanos, Sun Peach a primeira corrida ganha para o Scott McLaughlin e a terceira vencida por Joseph Newgarden em Long Beach, aliás o Newgarden foi também o vencedor da segunda prova no Texas primeiro oval do campeonato, depois da prova de Barber toda a fórmula Andy se muda para a Indianápolis primeiro para o circuito misto no sábado dia 14 de maio será disputada a quinta etapa e dia 29 meus amigos e minhas amigas se preparem porque nós vamos ter mais uma edição das 500 milhas de Indianápolis aliás antes dessa prova do Alabama todas as equipes já confirmadas na Indy 500 embora ainda haja algumas carências de confirmação e é provável que o grid feche mesmo só com 33 carros e não com mais de 33 como talvez a gente esperasse como aconteceu no último ano, nos últimos anos inclusive os 32 carros andaram no Open Test, tivemos aí dois dias de treino, bastante atrapalhados por chuva alguns acidentes como o do Hélio Castro Neves que interrompeu a participação do piloto brasileiro naqueles treinos e Joseph Newgarden, é, o líder do campeonato, Joseph Newgarden foi o mais rápido conta com uma sapia em segundo e Tony Canaan em terceiro só reforçando que a Ganassi tem um timaço de carros para andar rápido em oval desse ano os cinco carros da equipe ficaram entre os dez primeiros colocados não pela Oden, mas acredito que tenha sido, Canaan, Dixon, Palou, Jimmy Johnson e Marcus Erikson respectivamente os cinco ficaram entre os dez primeiros colocados isso não é pouca coisa não, é muita coisa é bom que Penske, é bom que Andretti abra um olho as três grandes forças brigaram pela vitória na última prova vocês estão vendo os melhores momentos do GP de Long Beach uma corrida morna, meio banho-maria durante grande parte da disputa e é o que se espera em Barber, muito embora haja algumas bandeiras amarelas logo no início da corrida, nas últimas onze provas foram sete em que a bandeira amarela iniciou a prova basicamente nas dez primeiras voltas nós tivemos sete provas com bandeira amarela incluindo a única corrida que só teve uma bandeira amarela porque foi uma largada falsa, uma largada abortada mas a expectativa é que tenhamos uma corrida calcada basicamente em diferentes estratégias, ano passado por exemplo o Pato Ward arriscou três pitstops, o Alex Palou foi para dois foi a aposta que se pagou, foi a aposta vencedora foi a corrida de estreia do piloto na equipe Ganassi e ele volta àquela pista onde estreou onde iniciou a sua campanha de campeonato para tentar outra vez vencer a Ganassi jamais havia vencido no Barber Motorsport Park quebrou a escrita com o Palou e tentará a sua segunda vitória consecutiva mas fiquem de olho num piloto que também estreou nesse mesmo circuito ano passado, não na equipe, mas na categoria e que virá com muito apetite depois do segundo lugar em Long Beach eu falo claro de Romain Grosjean essa primeira vitória do Franco Sul, isso está batendo na trave já tem um tempinho, ele teve atuações espetaculares com carro inferior Nandretti ele está mostrando serviço é o melhor piloto da equipe no momento é o sexto colocado do campeonato e olha, podem aguardar que essa primeira vitória do Grosjean deve acontecer nesse campeonato de 2022 a pergunta é, será que a Penske vai fazer o que fez a Ganassi em 2020? a Ganassi no ano retrasado ganhou as quatro primeiras provas do campeonato a Penske já tem três vitórias duas com o New Garden e uma com o McLaughlin que respondem a líder e vice-líder do campeonato evidentemente que a Penske quer alcançar essa marca ela vem de sequências de três vitórias nas temporadas de 18, 19 e 20 também e a última vez em que a Penske ganhou mais do que três corridas foi em 17, onde ela venceu cinco vezes consecutivas e foi a equipe inclusive que dominou aquele campeonato ganho, se não me engano, pelo Joseph New Garden então o Tim Penske é o favorito à vitória naturalmente é uma equipe que está aí para ser batida mas a Ganassi com o Palou e com o Scott Dixon não pode ser desprezada na pista de Barber e muito menos a Andretti com o Romain Grosjean e sobre a Andretti, parece que o Alexander Rossi pode sair da equipe ao fim dessa temporada já há um rumor de que a McLaren estaria interessada no concurso do piloto para a temporada de 2023 a McLaren confirmou que haverá uma expansão das suas operações para três carros a tempo todo, no próximo ano que fará um quarto carro nas 500 milhas de Dianápolis esse carro deverá ser do Juan Pablo Montoya mas a pergunta que fica no ar é o Rossi vai para a vaga de quem? é a do Rosenkust ou da vaga que vai se abrir? porque o Félix Rosenkust, embora também esteja desempenhando bem em classificação é só leão de treino em corrida está deixando muito a desejar então fica aí no ar a dúvida se o Stouffer Van Dorn que sai do programa Mercedes Fórmula E vai ser aproveitado se o Nick De Vries vai ter uma oportunidade que são pilotos que estão batendo na porta da Fórmula Indy e tem potencial e tem talento para estar numa categoria tão competitiva quanto a Fórmula Indy teremos 26 carros na próxima etapa é o mesmo total da prova de One Beach são os mesmos pilotos a menos que alguém tenha problema de Covid porque o Covid está aí por ainda a solta no esporte e a gente tem um encontro marcado duas da tarde na tela da TV Cultura ao vivo comigo nos comentários e o gigante Jefferson Keller na narração não perca o grande pleno do Alabama e será que a Fórmula Indy verá a Penske chegar ao total de quatro vitórias consecutivas? Será que a Andretti vai impedir? Será que a Ganassi também vai? Ou a própria McLaren? O Arthur foi o porpo de uma prova vamos ver cartas na mesa veremos no sábado o treino de classificação e no domingo a corrida com 90 voltas como vai se desenrolar no Barber Motorsports Park a gente se vê na tela da TV Cultura neste domingo duas da tarde grande abraço e até a próxima tchau, tchau